Em 2021, o Hospital São João Batista quase fechou as portas, mas o atual governo com empenho, em poucos meses, retomou o controle da unidade. Organizado e com as finanças rigorosamente em dia, o São João Batista voltou a oferecer atendimento de qualidade na saúde pública de volta redonda. O hospital faz atendimentos de emergência, conta com uma equipe de profissionais experientes e, nos últimos três anos, recebeu vários investimentos em equipamentos para todos os setores. Possui um dos mais bem equipados bancos de sangue do Estado e é referência em cirurgias eletivas. E mais, ampliou leitos de enfermaria e UTI. E hoje, o São João Batista está passando por uma grande obra de reforma e ampliação. Através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o governo do Estado, estão sendo investidos 30 milhões de reais. A obra consiste na construção de uma edificação de cinco pavimentos. Três andares abrigarão um novo estacionamento com um total de 78 vagas para atender funcionários e equipe médica. O quarto andar funcionará exclusivamente como centro cirúrgico, um centro de material de esterilização e uma unidade de internação pós-cirúrgica, com 10 leitos. Este bloco será interligado por rampas e elevadores ao primeiro pavimento do atual hospital. Acima dele, no último piso, será construída a nova UTI, com 20 leitos e uma UCI, com 10 leitos. O novo anexo receberá ainda ampliação dos setores de nutrição, administração e urologia. A farmácia ganhará um novo espaço e o almoxarifado será ampliado. Para atender normas ambientais, uma estação de tratamento de esgoto será implantada. A recepção principal terá mais espaço e todo o parte tecnológico será renovado. É o maior investimento em toda a história do hospital. Nós estamos todos empenhados que essa obra esteja pronta para o aniversário da cidade, dia 17 de julho do próximo ano. Nosso hospital está crescendo ainda mais para atender com mais qualidade e beneficiar mais pessoas. Hospital São João Batista. Referência em saúde para todo o nosso estado.